O agravamento de cafa, o que no Ayurveda é chamado de Samprapti, é um processo. Samprapti se escreve S-A-M-P-R-A-P-T-I. Samprapti é o processo da descrição do fenômeno patológico, como uma coisa fica doente. Existe Samprapti de Vata, de Pita, de Cafa, lá na minha série do Ayurveda Mais Saúde 2 eu falo um pouco sobre isso. Tem o Super Garfield lá, que é bem engraçado. Mas aqui a gente está querendo dar uma olhada geral no cafa, ok? Então, no Ayurveda, o cafa tem os seguintes atributos. Isso é bem importante de saber. Snigda é traduzido como um tuoso. Tá? Mas tudo que tira atrito é snigda. Por exemplo, quando você molha a pele com água e ela tira atrito, ela é snigda. Ok? Que faz com que você tire atrito, certo? Ele é oleoso, que é a tradução que no geral é traduzido como snigda. Mas snigda tem essa característica de você perder o conflito, perder o atrito. Ok? A segunda é que ele tem uma temperatura que tende a ser estável, um pouco mais para o frio. Que é aquela pele que não é gelada, é uma pele suavemente fresca. Ok? Você encosta no Pita, você consegue enxergar bastante calor na pele dele. Você encosta no cafa, parece uma pele um pouco mais friazinha. Friazinha. Ok? Mas não é aquela pé gelado do vata, sabe? Tipo cadavérico. Ele é geladinho. Ok? Fresquinho. Ele tem como característica muito importante pesado. Pesado tanto no sentido de levar muito tempo para digerir, quanto pesado no sentido físico, de peso. Mas Guru, no Ayurveda, tem essa conotação de que leva muito tempo para digerir. É uma coisa que tem muita capacidade de nutrir os tecidos. Ok? Então os Nigda, Shitta, Guru, que são essas três até agora, Manda. Manda, o quarto é traduzido como Vagoroso. Então você pode fazer uma coisa intensamente, lá o Polidense, de uma maneira intensa. Ou você pode fazer um Tai Chi de uma forma suave e que em português a gente poderia dizer devagar. Ok? Tikshina tende a ser muito intenso, que é o que é o Pita. Kafa tende a ser muito Tai Chi. Devagarzão. Ok? Tem essa noção de intensidade. De baixa intensidade seria uma boa tradução para Manda. Zingda, Shittu, Guru, Manda, Slakshina. Slakshina tem a característica de macio. Ok? Isso. Por enquanto vai anotando aí da forma como for. O mais importante é o conceito, no geral, que Slakshina, ele envolve do tipo assim, quando você vai aterrissar o avião e ele aterrissa sem bater, sem dar tranco, aquilo é Slakshina. Entende? Ele aterrissa suave, ele tem uma característica de não gerar tranco no sistema. Por exemplo, quando o amortecedor do teu carro está duro, não é Slakshina. Quando ele não está macio, assim, tranquilo, ele é Slakshina. Ok? Por exemplo, outro dia eu fui pegar onda lá em Natal e o mar estava Slakshina. A onda quebrava devagarzinho, 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 só dava para pegar de pranchão. Porque ela não tinha força para empurrar uma prancha menor. Entende? Bom, a outra é Mrtna. Esquece como escreve isso. Escrevei qualquer coisa. Mrtna. Porque esse R tem um ponto embaixo. Esse som Mrr, que é uma vogal para eles. Mrtna, ele é aquilo que dá a capacidade de você fazer argila. Então, o fenômeno coesivo da argila é muito importante no Kafa. Ok? Você pensar Kafa enquanto argila, você vai ver que tem quase todos esses atributos aí. E Stira, com TH, é estático, estável, parado, firme. Ok? Então, esses são os atributos de Kafa. Quando eles vão ficando excessivos no nosso sistema, seja porque a gente comeu muita farinha na Holanda, seja porque está na primavera, está num frio e depois aquece, seja porque a gente está muito triste, qualquer coisa que seja, o primeiro sinal que a gente aparece no nosso corpo é uma sensação de empachamento no sistema digestivo. Empachamento é aquela sensação de que a comida ficou pesada ali durante mais tempo do que deveria. Ok? Você tem uma certa sensação de que está difícil de digerir aquilo. Aí, às vezes, você, nesse estado, você toma um chá de gengibre, ou toma uma água com gás, ou, eventualmente, sai para caminhar depois da pizza, come um chutney, come alguma coisa picante, mas chega uma pimenta como chiclete. Ok? Isso tira você desse estado de empachamento, que no Ayurveda é esse primeiro dos seis estágios. É chamado de Sanchaya ou Chaya, que é um estado onde a coisa começa a sair do rumo. Ok? Então, você está lá na Holanda comendo um monte de trigo, etc. e tal, e você vê que aquela segunda pizza do outro dia, ou daquela massa, ou daquele pão, já não está sendo digerido da mesma forma como o teu acne estava. Ele começa a ficar um pouco mais vagoroso, um pouco mais pesado, etc. Ok? Até aqui, o que você tem que fazer? Caminhar mais, mais atividade física, evacuar direito, porque nesse estado, você já começa a ver que a evacuação fica um pouco mais pesada, um pouco mais meio pacote, ela já fica um pouco mais... Perde performance. Ok? No segundo estado, que é chamado de pra-copa ou copa, você já, por exemplo, meio-dia, às vezes, você já não está com fome. Ok? O estado de empanzinamento já fica tal que a tua fome, mesmo meio-dia, já é afetada, uma da tarde, a hora do almoço, o horário que seja. Está claro? Então, nesse estado de copa, você já começa a ficar meio indigesta. Você ainda pode comer, mas você não tem aquela sensação de fome, etc. Ok? Nesse lugar, você já está mais letárgica. Nesse lugar, você já está com cocô já suficientemente obstipado de você ter sempre aquela sensação de que está carregando um saco de bosta dentro de você. Ok? Você já fica com mais desânimo para levantar da cama às 5 da manhã, 6 da manhã, ou qualquer coisa que seja. Um atributo de guru, de pesado, letárgico, começa a se manifestar e você começa a ver que você já está descendo a ladeira. No primeiro estágio, você está olhando a ladeira lá para baixo e está, digamos assim, dando o primeiro passo. Nesse do copa, você já está indo a ladeira abaixo. Ok? Mas a tua pele ainda não reagiu e você ainda não está com bolinha, você ainda não está com um purido, você ainda não está com um corrimento vaginal mais espesso. Ok? Nesse segundo estágio, a tua menstruação com agravamento de cafra, ela já fica um pouco mais densa. Ela já fica um pouco mais, assim, não tão saudável. Ok? Você já começa a ver o espesso dos flaksina se manifestando, do mitsina. Nesse terceiro estágio, é o estado que a gente chama de praçara. O cafra no sistema digestivo já transbordou para o sistema de plasma, para o teu sangue, etc. E aí você fica mais inchada com frequência. Você fica com a tua, com essas bolinhas brancas. Não precisa necessariamente ser bolinha branca. Pode ser só uma coisa levantada na pele. Eu já mostrei isso em algum vídeo também, mas eu tenho aqui na minha mão um certo termômetro para a cafa. Aqui eu tenho umas pintinhas que, quando eu como muito cafa, etc. e tal, elas sobem. Elas ficam um pouco mais aparentes, volumosas. Ok? É como se você estivesse pegando plasma do teu sistema e enchendo ele, fazendo com que teu sistema ficasse entupido. Ok? Então, nesse nível aparece coceira. Todos os sinais anteriores se manifestam ainda, tá? Mas aparece coceira. Aparece um inchaço mais evidente na pele. Você já acorda inchada, ou etc. E tal. De noite você fica inchada. Fica com 10 quilos na perna para carregar e tal. Mas nesse estado a pele fica bem atacada. Ok? Porque você já começa a se coçar toda. Uma mordida de mosquito fica coçando loucamente, etc. Nesse estado, às vezes, pode ser que ao acordar você encontre a tua boca ou salivando demais. Ou com um certo gosto salgado na boca. Meio que esquisito. Ok? Talvez na comida você sinta uma certa sensibilidade maior ao salgado nesse período também. Aqui você vai no dermatologista. Ele fala que você está com alguma alergia ou qualquer coisa que tal. Porque a ideia do Ayurveda é que as alergias, etc. Respiratórias, principalmente nesse estado, você também já está todo entupido a máscara facial, se for o caso. Você já está com uma genite, etc. Ok? Então, no primeiro estágio, a gente está com o cafa sendo acumulado no pulmão. No segundo estágio, o cafa está sendo muito acumulado no estômago. Estômago e pulmão. No terceiro, a gente está com o cafa já entupindo a via aérea. Ok? A ideia do Ayurveda é que o cafa escorre do pulmão para o estômago. Do estômago, ele sobe o cano para entupir o rosto. A testa ainda não tanto. A testa é mais no próximo nível, no quarto nível. Ok? Aí, nesse quarto nível, que se chama Stana Samshraya, que é quando o cafa se aloja em algum canto e começa a perturbar muito a função dali. Por exemplo, se ele se alojou no pulmão, você começa a ficar com muito catarro, você começa a ficar com algum processo de bronquite, etc. Se ele se aloja no seu pulmão, ou, desculpa, no seu estômago, você começa a ficar com algum tipo de gastrite, que o tempo todo você está com aquela sensação de pesado, você não consegue comer nada, você tem uma aversão, náusea, vontade de vomitar. Se ele se aloja na tua máscara facial, você começa a ficar mais com dor de cabeça, você fica todo o tempo entupida, qualquer ácaro que está no ar, você já espirra loucamente. Ok? Se ele se aloja, por exemplo, mais nas suas pernas, você começa a ter problema de circulação mais evidente, você tem que ficar só usando meia, ortopédica, etc. Você já começa a ter sinais evidentes de que teu corpo está ficando doente. Mas a frase ainda está no está ficando doente. Ok? Você ainda não vai ter varizes, por exemplo. Você ainda não vai ter uma pneumonia, uma bronquite, etc. Você vai ir no gastro e o gastro vai falar É, você precisa mudar a sua alimentação e tal. Vou te passar aqui um remédio que deve ajudar e tal. Mas ele ainda não vai falar para você que você está com diabetes, por exemplo. Entendeu? O quinto estado, que é o estado de manifestação da doença, eu acho que é Viac que está o nome disso, ele é um estado onde você tem uma doença evidente. Você está com diabetes, você está com algum tipo de pissorias, você está com algum tipo de bronquite, você está com pneumonia, você está com... Entendeu? A ideia de que existe um nome que você vai falar Eu estou com a doença e tal. No nível 4 você está em pré-diabetes, por exemplo. Ok? Você está com glaucoma, dependendo de onde esse cafa for arrebentar. No quarto estágio ele está arrebentando um sistema fisiológico, no quinto estado ele está arrebentando uma estrutura fisiológica. Ok? E aí o sexto estágio é um estado onde uma doença gera outra doença. Por exemplo, no caso da diabetes, você pode ficar com o pé gangrenado e ter que amputar o pé. Ok? Que é quando uma doença, ela é tipo da filhote, por isso que ela se chama beda. Ela se parte em outra doença. Ela se, digamos assim, se prolonga. Ok? Então, isso é a ideia, é a gente conseguir enxergar um pouco o processo fisiopatológico do cafa e entender o que faz em cada um dos estágios. No primeiro estágio do Sanchaya. A gente deve, principalmente, comer direito. Ou seja, não é nem tanto uma questão de tempero. É mais você parar de comer, fazer um jejum terapêutico, ficar... Você não precisa aumentar tanta quantidade de tempero. É mais você perceber que você... Você está no terceiro estágio? Oi? Agora a gente vai... A gente já ia no terceiro estágio. Não, eu vou começar o que fazer no primeiro estágio agora. Ah, você está no primeiro estágio. Tá? O Sanchaya, você, no primeiro estágio, você só precisa, digamos assim, restaurar teu Agni. E pra isso, você precisa fazer algum grau de jejum terapêutico. Você nem precisa aumentar muito a quantidade de tempero na tua vida. Ali, necessariamente. Porque o que você só precisa fazer é ajudar o Agni a ficar de pé de novo. da bola de muco que o Kafa jogou nele. Ok? No segundo estágio, você só ficar sem comer já não vai dar conta, porque teu corpo já gerou, já acumulou algum grau de ama. E você precisa ter ervas que são mais capazes de digerir um pouco o ama. No primeiro estágio, a palavra técnica que a gente faz é DIPANA, que é reativar o Agni. Ele está lá quase morrendo, a gente precisa jogar uma palha ali pra fazer com que aquela brasa vire fogo de novo. Você consegue ver aquela situação onde você tem brasa, mas não tem chama, e você precisa reativar a chama? Esse é o primeiro estágio. Ok? O segundo estágio é quando a fogueira já está intoxicada, já tem os materiais esquisitos ali. Você precisa fazer um Pachana, você precisa tirar aquela intoxicação, aí você precisa usar ervas mais do gengibre, etc. e tal. Ok? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responda por lá. Namastê! Namastê!